Abertura Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Senhoras e senhores, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa sessão ordinária. Com dez vereadores presentes, seis vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Natonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos de lei, vetos e uma moção. Primeiro projeto de lei é de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei que criou o Instituto de Previdência de Jundiaí, o Iprejum, para prever a integração das receitas provenientes da alienação de ativos intangíveis e derivados da folha de pagamento, ao valor anual da taxa de administração. De autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, projeto de lei que denomina Rua Eglantina Bertelli Torricelli, a via que fica à altura do número 1050 da Avenida Arquimedes, no Parque Residencial Lorenzoni. De autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, projeto de lei que denomina Rua Décio Luiz Piovesan Júnior, a via próxima ao número 1050 da Avenida Arquimedes, no Parque Residencial Lorenzoni. Veto total ao projeto de lei do vereador presidente da casa, Júlio César de Oliveira, que veda os arcães na prestação de serviços de vigilância. Veto total ao projeto de lei da vereadora Ana Tonelli, que prevê em terminais de ônibus urbanos, painéis de oferta de emprego. Finalizando, a moção de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que apoia o projeto de lei da deputada federal Aline Correia, do PP de São Paulo, que estabelece cota mínima para a contratação de artistas de baixa renda e de artistas idosos de baixa renda nas produções audiovisuais financiadas por recursos públicos. Sr. Presidente, esta é a matéria que temos iniciando esta 174ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham da Secretaria à disposição dos senhores e desinteressados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Obrigado. 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 Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, portanto nós temos número legal, vamos passar a nossa ordem do dia. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Sr. Presidente, me perdoe antes de o senhor iniciar os trabalhos já pedindo essa questão de ordem, mas a minha alegria, a minha felicidade é muito grande e não tenho condições de esperar mais tempo para eu poder falar aos senhores, fazer aqui um agradecimento a Deus, um agradecimento ao escritório do doutor Silvio Salata, na capital paulista e ontem, finalmente julgado o meu processo da minha mudança de partido e eu saí vitoriosa por unanimidade, os juízes entenderam que eu estava correta na minha atitude quando deixei as fileiras do PMDB e vim para as do PSDB. Houve, sim, uma razão, houve, sim, uma motivação grande para que eu agisse dessa maneira depois de 30 anos de um efetivo serviço prestado à população de Jundiaí nesta Casa de Leis. Por que, Sr. Presidente, entendeu aquela corte que eu era detentora de um direito de mudar de partido? Porque quando houve a destituição do diretório do PMDB local, os dirigentes estaduais sequer consultaram a vereadora, sequer consultaram a única vereadora do PMDB na Casa e, por consequência, a líder do partido, se eu queria não presidir o partido em Jundiaí. Isso nunca foi de minha vontade, nunca foi meu desejo, mas, ao menos que tivesse sido consultada, se eu teria vontade de integrar o diretório daquele partido à época. Sem mais nem menos, vieram até Jundiaí, destituíram todo o diretório municipal sem sequer fazer essa comunicação. Mudaram a ideologia partidária, mas aí só todos os vereadores que por aí entraram e que mudaram de partido, lamentavelmente perderam a ação naquela corte, no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Eu, os advogados que me defenderam, entenderam a discriminação, e discriminação é fato concreto, fato real, e não pode acontecer em nenhuma legenda alguém discriminar um, diria, no caso, vereador, mas um militante do partido. Então, senhor presidente, com uma alegria muito grande, triste por deixar daqui a alguns dias esta Casa de Leis, como fará a vossa excelência, como fará o vereador Mingo, como fará o nosso segundo secretário, o vereador Silvinho, mas com a certeza do dever cumprido, e agora sim, literalmente, daqui a alguns dias, deixando a casa pela porta da frente, e não pela porta do fundo, tendo há poucos dias de mandato a tristeza, a infelicidade de ser caçada. Então, senhor presidente, me perdoe essa questão de ordem, ela não é regimental, eu tenho consciência, eu tenho noção disso, mas eu estou muito feliz, e não seria diferente para eu comunicar aos meus companheiros da Casa que eu quero crer que a boa amizade que nós construímos nesses anos todos fez também e faz também com que todos se alegrem com essa vitória que obtivemos, porque poderia ser qualquer um daqui, tristemente, o nosso companheiro vereador Val não teve a mesma sorte e ele acabou perdendo o seu mandato. Então, senhor presidente, era apenas para esse comunicado e para dizer e para dividir com os senhores, para dividir com a nossa companheira, vereadora Marilena Negro, essa alegria que estou sentindo de ter ganho essa causa por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo ontem à tarde. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereador, e eu vi a notícia e fiquei feliz com a notícia. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Parabéns, vereador Ana Tonelli, só uma ressalva, o vereador Val perdeu o mandato, eu também ganhei, mas não existe a saída pela porta do fundo, nem do vereador Val, nem a nossa. Eu entendi o jogo de linguagem, todos saímos aqui pela porta da frente. Queria dedicar a sessão de hoje também ao nosso irmão Mauro, ao nosso irmão Nelson Menucci, falecido na quarta-feira passada, aqui nessa cidade, depois de uma doença grave que eu acometeu. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem do vereador Ana Tonelli, eu também gostaria, além do Nelson Menucci, dedicar essa sessão ao também Nelson Prudêncio, um jundiaense que se destacou aí a nível mundial no esporte, ele que residia em São Carlos, era professor lá da Universidade Federal e foi medalhista em duas Olimpíadas aí no Salto Triplo. Foi um dos que abriram caminho para que o Brasil pudesse trilhar sucesso nessa competição. Então, dedicamos a memória hoje a dois Nelsos que, com certeza, deixaram sua história gravada em Jundiaí, Nelson Menucci e Nelson Prudêncio. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, dizer a vossa excelência que jamais foi no sentido pejorativo quando digo sair pelas portas dos fundos. Eu não gostaria, como tenho certeza absoluta, que o vereador Val não gostou do que aconteceu. Ele não entrou da mesma forma, não saiu da mesma forma, que ele entrou para essa Casa de Leis pela vontade popular, com a maior votação da história, até então, acontecida na cidade. E o doutor Paulo Sérgio não foi cassado, ele sequer foi julgado. Ele teve o julgamento primário em Jundiaí, o Ministério Público não recorreu, ele perdeu o prazo do recurso da ação dele. Então, doutor presidente, dizer ao doutor Paulo Sérgio, através de vossa excelência, que jamais houve um intuito pejorativo. Se assim fosse, eu não teria dito da amizade que tenho por cada um em particular e querer aqui dividir com esses vereadores, com a vereadora Marilena, essa alegria. Então, não houve nada absolutamente de pejorativo quando eu disse em sair pelas portas do fundo. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Natonelli. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Só lembrando, nosso companheiro Val, o recurso está em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e está para ser julgado a qualquer momento. Então, caso seja julgado favorável, nosso companheiro estará de volta nessa casa, como a vereadora Ana disse, um dos mais votados da história de Jundiaí. E a gente espera que o Supremo entenda realmente as razões da mudança do partido e que ele possa voltar a essa casa de leis e desempenhando o excelente trabalho que ele sempre o fez. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Tendo a ata da 173ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2012, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar à ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 11.124, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda comércio e consumo de bebidas alcoólicas junto a postos de combustíveis. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor, o vereador Paulo Sérgio. Sr. Presidente, os vereadores, o público aqui presente, o presente veto apreciado agora no projeto de minha autoria de 11.124, veda comércio e consumo de bebidas alcoólicas junto a postos de combustíveis. É um projeto ilegal e inconstitucional, porém de grande alcance social. Esse projeto, deixando claro aqui para os representantes do posto de gasolina, que quando da propositura do presente projeto foi comunicado ao sindicato em Campinas, não houve manifestação, ninguém compareceu aqui, não houve nenhum repúdio. Os vereadores, na época, também não se manifestaram contra o projeto, inclusive alguns saindo de plenário, o que eu particularmente recrimino. houve, nesse projeto, a aprovação de todos os senhores componentes da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Ano Tonelli, eu, o vereador Bardi, o Zildo, que na época estava substituindo, Roberto Conde Andrade. Entendo o reclamo dos postos de gasolina, porém fazemos parte de uma organização um pouco maior, que se chama Não Foi por Acidente, onde recriminamos o uso de bebida alcoólica e o abuso da bebida alcoólica na direção de veículos automotores. Esse projeto é uma pequena parte de outros projetos, tais como um outro que está em andamento na casa de autoria, antigamente de autoria da vereadora Silvana, e que nós retomaremos na legislatura seguinte, que é a operação Fecha Bar. Eu acho que o índice de uso de bebida alcoólica, seja em postos de gasolina, seja em bar, entendo o posicionamento, se se proíbe em postos de gasolina, por que não se proíbe em bares, em restaurantes? Porém, as coisas têm que ser paulatinas. Uma coisa, vou deixar claro aqui, até a minha reprovação, é virarem para mim e falarem que você perdeu o apoio de 120 donos de postos de gasolina. Senhores, gosto dos senhores, tenho amizade, está aqui o Brunholli, vários outros, o Marcucci, vários outros proprietários, porém, esse tipo de pressão, eu não admito. Jamais deixaria de subir nessa tribuna para atender a alguns nichos de parte política. Pediria aos senhores vereadores, entendo a posição de cada um, porém, o bem-estar da comunidade está acima da legalidade e da ilegalidade desse projeto. Nós temos hoje, isso não sei se pode ser feito, nós temos hoje quatro tipos de votação. O sim, o não, a abstenção e a pior de todas, que é a saída de plenário quando não se gosta de um projeto. Eu acho que quando não se gosta, tem que subir nessa tribuna, se defender, no caso, os senhores não foram defendidos aqui, simplesmente houve abstenção em plenário. É um projeto de alta relevância. Eu entendo que existe, se bem que me falaram que é 3% praticamente da aferição de lucro de um posto de gasolina. Agora, se se recrimina tanto, por que não se abre também uma farmacinha no posto de gasolina que muito ajudaria? Por que não se abrem outras coisas mais sociais também? Entendo, senhores, só não gostei da forma de abordagem e da forma de pressão que eu sofri. Jamais vou me vergar a qualquer tipo de pressão. não vou em cima de leis simpáticas para abranger certos nichos de captação de votos. Gosto dos senhores, tenho respeito pelos senhores, conheço os senhores pessoalmente, dois aqui presentes e outros não presentes, dos quais eu tenho amizade, assim como o Guido, o Valdemir, do Maratai, muitas pessoas. Porém, faz parte de um projeto maior. Por que essa lei foi pedida por essa organização e também por pessoas ligadas a essa organização? Eu não vejo aqui que o bem comum possa superar a legalidade. Eu só espero que, na próxima vez, um projeto polêmico, os colegas de plenário subam nessa tribuna e defendam realmente o que possa ser feito. Peço, sei que ele é ilegal e inconstitucional, porém, nós votamos vários projetos ilegais e inconstitucionais e a pauta de hoje é praticamente feita de projetos ilegais e inconstitucionais. Então, se for mantido o veto pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade, que nós também mantenhamos todas as derrubadas dos projetos ilegais. Falo aqui várias vezes, nós somos uma casa política. Na época da eleição, seis vereadores deixaram o plenário. Podiam simplesmente subir aqui e defender o projeto. É uma crítica construtiva. Eu acredito que, dessa forma, nós pensaremos melhor antes de sairmos do plenário e podemos ter o sim ou não. A abstenção, para mim, também é até complicada. Votei uma vez pela abstenção nessa casa e me arrependo, porque nós temos que ter uma postura. Pedir aos senhores a derrubada do veto para o bem-estar da população. Entendo a posição dos senhores proprietários de imposto de gasolina, mas acredito que não vai ser isso que vai fazer cair a venda. Só mais um segundo, senhor presidente. Qual a função princípua de um posto? A função principal de um posto de gasolina é a venda de combustível e óleo. O resto ajuda na receita, ajuda. É bom? É bom. Mas algumas coisas têm que ser extirpadas para que atinjamos um bem maior. A venda de bebida alcoólica, imposto de combustível, em qualquer outro lugar, vocês serão o primeiro de uma série de atos que nós faremos. Próximos à escola, também já é proibido, nós vamos aumentar o perímetro da proibição de venda para que possamos ter um pouquinho de sossego em termos de segurança pública. Então, pedir aos senhores vereadores, na medida do possível, entendendo a vossa consciência, já que todos hoje permanecem em plenário pela derrubada do presente projeto. Tivemos manifestações na internet de 130 manifestações, apenas duas foram contrárias à venda de bebida alcoólica e imposto de gasolina. Ou seja, 128 eram favoráveis a esse projeto de lei. Se vossas excelências representam o povo, mantenham a parte, vereador Tico, vossas excelências representando o povo, realmente mantenham essa tendência da derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Desculpe me alongar. Sem nenhum problema, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o veto total do projeto de lei de número 11.124. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação, o veto total do projeto de lei de número 11.124. não canta muito. Com nove vezes, fahr vereadores votando sim, quatro vereadores votando não, dois vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total, projeto de lei de número 11.124. Antes do próximo item, esta presidência irá suspender os trabalhos para que possamos receber os juízes do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Milton e a doutora Larissa. Então, eu estou suspendendo os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, e peço aos senhores vereadores que se dirijam ao Salão Nobre para que a gente possa conversar com a doutora Larissa e o doutora Milton sobre o segundo item da nossa hora do dia, que é um projeto de lei que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso de área pública. Então, estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessário.